Bom, hoje vamos falar apenas sobre dois, o Justiniano e o Malmé. O Justiniano no chamado Institutas do Imperador Justiniano e o Malmé no Alcorão, tá certo? Eu vou ter que cortar muita coisa, infelizmente. Eu me lembro assim, escrevi tanta coisa sobre Malmé, São Tomás de Aquino, que vai ser amanhã, outra coisa também. Mas eu vou ter que cortar muito. Mas eu vou deixar lá, quem quiser, tiver mais interesse. Bom, do Justiniano, ele nasceu em 482 e faleceu em 565, 565. O Justiniano é conhecido também como Justiniano o Grande, o São Justiniano. Ele é o grande homem, na igreja ortodoxa. Foi imperador bizantino, não do lado católico, romano não, mas lá do outro lado. E 527 é 565. E seu reinado procurou reviver as grandezas do Estado e reconquistar o Império Romano Ocidental, que tinha sido perdido, né? Perdido pelos bárbaros, tá? Bom, apesar de pertencer a uma família de origem humilde, foi nomeado cônsul ligado ao trono por seu tio Justino I, a quem ele sucedeu após a morte desde 527. Ele era uma pessoa, o Justiniano era uma pessoa muito culta, ambiciosa, dotado de grande inteligência. Esse jovem, quando jovem, o Justiniano, parecia talhado para o cargo. O Império Bizantino brilhou durante o seu governo. Na Páscoa de 527, ele e a sua esposa, chamada Teodora, foram solenemente coroados. Esse matrimônio dele com a Antiga, porque ela era uma bailarina de circo, era prostituta, tá certo? Mas teve grande importância na vida dele, uma vez que ela iria influenciar decisivamente algumas questões políticas e religiosas. Seu objetivo maior, Justiniano, era unir o Oriente com o Ocidente por meio de quê? Da religião. Seu programa político pode ser sintetizado numa breve fórmula. Um Estado, uma lei e uma igreja. Autoritário, Justiniano, combateu e perseguiu judeus, pagãos e heréticos. Ao mesmo tempo em que interveio em todos os negócios da igreja, a fim de mantê-la como sustentáculo do Império e sob seu controle. As catedrais dos santos apóstolos e de Santa Sofia foram construídas durante o seu governo para evidenciar o poder imperial, em 529, e Justiniano fechou duas coisas, olha só. Fechou a Academia de Platão 3, em 540 d.C., também considerou extinto o Talmud nas sinagogas, e em 550 eliminou o reduto dos mistérios egípcios nas ilhas de Filac. Sobre a obra dele, que é essa que nós queremos destacar, que seria as institutas do imperador Justiniano, ele, dentro do seu projeto de unificar e expandir o Império Bizantino, viu que era indispensável criar uma legislação congruente e que tivesse capacidade de atender às demandas e litígios vivenciados na época. O que se convencionou chamar de Corpus Iuris Civilis, compreendendo quatro partes, as institutas, que é o que a gente está querendo falar sobre elas, o digesto, o código e novelas. As institutas foram publicadas em 21 de novembro de 1533, um mês antes do digesto. Foi aprovado em 22 de dezembro, pela Constituição Tanta, e entrou em vigor com o manual de estudo no mesmo dia do digesto, foi em 30 de dezembro de 1533. A instituta é mais clara, mais simples que o digesto, então ela alcançou enorme difusão, prova disso são os números e inúmeros manuscritos que nos chegaram. Como uma obra de professores, destinada ao ensino, as institutas são mais simples e mais teóricas que o digesto. Como é que é o nome do segundo? Digesto. Digesto. Digesto, é. As institutas foram um verdadeiro manual de direito romano, porque esse conjunto todo, no final das contas, porque aonde que nós estamos apoiados até hoje no direito? No direito romano. E esse era um conjunto, pertencia a esse que eu falei, do Corpus Iuris Civilis. Mas essa daí se destacou de lá. Era uma coisa mais simples, mais professoral. Então as institutas foram um verdadeiro manual do direito romano para uso dos estudantes de direito de Constantinopla, no ano de 1533, depois de Cristo. A obra tem fundamental importância para todos aqueles que lidam com a ciência jurídica, principalmente em países que, como o nosso, no Brasil, aqui, tem seu direito emanado do direito romano. Bom, deu uma corridinha aí, um 10 minutinhos, para a gente falar um pouco mais sobre o Maomé, o Alcorão. Maomé foi um líder religioso, foi um líder político, foi um líder militar árabe. Segundo a religião islâmica, Maomé é o mais recente e último profeta do Deus de Abraão. Para os muçulmanos, Maomé foi precedido em seu papel de profeta por Jesus Cristo, Moisés, Davi, Jacó, Isaac, Ismael e Abraão. Como figura política, ele unificou várias tribos árabes, o que permitiu as conquistas árabes daquilo que viria a ser um califado, que se estendeu desde a Pérsia, quer dizer, lá do Irã, até a Península Ibérica. Olha só. Ele veio lá de cima do Irã, foi baixando todo aquele mundo árabe, quer dizer, do Oriente Médio, e depois ele atravessou aquilo ali para o lado europeu e foi pegando até, principalmente, a Espanha. Maomé não rejeitou completamente o judaísmo e o cristianismo, duas religiões monoteístas já conhecidas pelos árabes. Em vez disso, teria declarado que é necessária a proteção, dar proteção a essas religiões. E informou que tinha sido enviado por Deus para restaurar os ensinamentos originais destas religiões, como se elas estivessem cometendo alguns derrises, que tinham sido corrompidas e esquecidas. Por isso, de acordo com a escopédia judaica, Maomé tornou-se cada vez mais hostil aos judeus por causa disso, ao longo do tempo, quando percebeu que havia diferenças irreconciliáveis entre a religião do Maomé e a sua, deles, quer dizer, os outros, e a sua. Especialmente quando a crença em sua missão profética se tornou o critério de um verdadeiro muçulmano. Muitos habitantes de Meca rejeitaram sua mensagem e começaram a persegui-lo, bem como os seus seguidores. Em 622, Maomé foi obrigado a abandonar Meca numa migração conhecida como Égera, tendo-se mudado para onde? Para Medina. De Meca, ele foi para Medina. Nesta cidade, Medina, Maomé tornou-se o chefe da primeira comunidade muçulmana. ...de batalhas entre os habitantes de Meca e de Medina, que resultaram em geral na vitória de Maomé e de seus seguidores. A organização militar criada durante estas batalhas foi usada para derrotar as tribos da Arábia. Por altura da sua morte, Maomé tinha unificado praticamente todo o território sob o signo de uma nova religião, que é o Islã. O Islã. A grande maioria dos fiéis segue, como a gente sabe, uma das três grandes religiões. O cristianismo, o islamismo e o budismo. E assim como Cristo gerou o cristianismo, o budo-budismo. Então, Maomé gerou o islamismo. Também, assim, não se deve chamar de maometismo. Isso é bom dizer que se chama-se islamismo. Assim como também não se deve chamar de árabes. Precisa pensar que o Islã é só os árabes. Não. Mas se chamar de muçulmanos, por quê? Os muçulmanos não estão esperados nos 22 países árabes, não. É, porque com a sua população em torno de 350 milhões de pessoas. Por exemplo, observa que a Índia, que é um país de esmagadoramente, maioria de hindu, mas esmagadoramente, mas ela é tão populosa, que ele tem mais muçulmano que qualquer outro país árabe. ele tem 160 milhões. Ele só perde para a Indonésia, que a Indonésia já está lá em mais embaixo, em 202 milhões. O Paquistão tem 174 milhões, também ganha. Ele tem duas vezes mais que o Egito e tal. A China tem mais muçulmano do que a Síria. A Síria é a China que não... Mas é tão populoso, né? Cerca de dois em cada três muçulmanos estão onde? Na Ásia. Mas tem na África também, tá? E tem no Oriente Médio, mas... Tá? Bom, tem vários trechos de ensinamento do Messias, Meshussama, né? Que ele fala que o Maomé foi um conquistador para expandir a fé. Tem um lado positivo, mas tem um lado negativo, que antes dele ir para o céu, vamos dizer assim, tem que ficar uns dois anos no inferno, assim, para apagar um pouco o que ele fez, né? Semelhança com o cristianismo, tem vários. Visão pecaminosa dos instintos, superação pela abstinência, desenvolvida através do sofrimento, sem alegria, comum apenas para o cristianismo, porque tem assim, tem um lado que eles acham que é revolucionário, ele foi um revolucionário no heróico, na parte espiritual, voluntarioso no revelação, o seu íntimo, né? E fala aí, tem muita coisa que... Vamos para o Al-Qurão. O que eu ia dizer lá em cima, assim, que ela é desenvolvida através de sofrimento, sem alegria, por quê? Você vê que tem uma prática de penitência, de do ascetismo, ele tem uma prática de jejum no mês do Ramadã, considerando essencial. Bom, o Al-Qurão. Esse, o Mercador, que era Muhammad, que é o Malberto, né? Ele dormia tranquilo numa caverna próxima à cidade de Meca, que é a atual Arábia Saudita. De repente, foi arrancado do sono por uma devastadora sensação da presença divina. Ele tinha 40 anos e aquela era a sua primeira experiência sobrenatural. Um anjo apareceu e ordenou para ele, Recita! Muhammad, quer dizer, Malmé tentou argumentar que não era digno de pronunciar palavras divinas, mas o anjo abraçou com força, fazendo soltar todo o ar no pulmão. Recita! Insistiu. O Mercador obedeceu. Malmé obedeceu a ele. Recitou aquela vez e continuou recitando a cada vez que o anjo falava com ele. Isso durou sabe quantos anos? 23 anos. Até a sua morte, em 632 d.C. As palavras divinas proferidas por Malmé, como é chamado, foram reunidas versículo por versículo no Alcorão. Livro, que é um livro, em árabe é para recitar mesmo. Livro sagrado, seguido até hoje por um quarto da população mundial. Pouco compreendido pelo Ocidente, o Alcorão sempre foi uma espécie de caixa preta do Islã, envolto num clima tão misterioso quanto o corpo das mulheres afegãs sob a burca. Porque é uma coisa obrigatória, esse uso da burca, no Afeganistão, mas isso não está no Alcorão. Ele apenas no Alcorão, ele recomenda que as mulheres se vistam com pudor. Não quer dizer que botar a burca. Entendeu? Mas tudo bem. O livro estabelece claramente que as mulheres devem ser bem tratadas e que possuem igualdade de direito com os homens. No livro diz isso tudo. Não há nesse lugar aí, se alguém está essa turma lá pra lá. Não há nada disso. Os 114 capítulos do Alcorão, chamados de suras, estão ordenados de uma maneira bem diferente da organização encontrada na Bíblia, por exemplo. Para começar, não começo pelo começo. como na história da criação do Gênesis, por exemplo, na Bíblia. As suras são organizadas por temas. Isso até você vê que nós vemos tanta organização. Só no livro do Alicerce Parênteses, que é o mais conhecido de todo mundo, tem que ver que um deles aí que foi, não me lembro mais, já foi tanto livrinho, foi seis livrinhos. Quando eu entrei na Messianica, eram seis livrinhos. Seis livrinhos. Depois passou para aquela resolução. Passa para aquele azulzão que a gente tem ali, grosso. Acho que não tem mais não. Tem, tem ali, tem ali na minha estante. Já tem? Agora tem as revisões. Não, não, antes tinha aquele de... De seis. Aquele livro meio dourado, coisa assim, entendeu? Aí depois é que passou para esse... Para ele de seis? Eu acho que eu já dei isso tudo. Não, ali é que tem um Alicerce grande, grosso, azul. Ainda tem? Tem, tem. Eu pensei que já tinha dado para ali, eu acho que ali. Não, não está ali. Tá. Bom, então esse, por exemplo, esse douradinho, que eu não sei nem mais. Ah, não. Esse que você está falando está ali também, Alicerce do Paraíso, que ele é engavetadinho, assim, numa caixinha dourada. Mas esse é depois daquele azul. Primeiro era o azulzinho, que seja o Alumes, depois o azul grosso, aí passou a ser esse da caixinha. E agora eles estão relançando tudo revisado, está no terceiro. Eles fizeram um outro, que seria o Pão Nosso. É, o Pão Nosso é outro. Porque o Pão Nosso tinha uma licença e tinha colocado outros, né? Mas o importante é registrar que esse do... Esse amarelinho aí foi feito por temas. Ah, sim. Entendeu? Bom, outra diferença do Alcorão, quando comparado com o Novo Testamento, o livro sagrado dos muçulmanos é a própria revelação, a manifestação de Deus. Um papel comparável a do Jesus no cristianismo. Embora o texto possa soar repetitivo e enfadou em português, tal, 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 e vai por aí, né? Ele tem uma hora que ele fala assim, ó, os muçulmanos contam que várias pessoas converteram-se ao islamismo só de ouvir o Alcorão. só de ouvirem. Mas isso é uma fala que muita gente deixa até um livrinho lá na BC, não precisa nem ser livro. Jornal. Jornal, qualquer coisa desse tipo. Então, as palavras tem, as letras, né? Tem bastante. Eu caminhei uma pessoa para o jornal. deixei na... Vera, né? É. Deixei no banco do meu carro e a pessoa perguntou que jornal é esse? Aí eu dei o jornal para ela e pronto, o seu nome é esse ano. É esse mesmo. Bom, mas há muita semelhança entre os livros sagrados, os judeus, os cristãos e os muçulmanos. Aliás, o anjo que ditou para Malmé, que foi o Gabriel, né? Ele foi o mesmo que avisou Maria da sua gravidez. Mesmo. Além disso, o Alcorão admite que Abraão, Moisés e Jesus receberam de fato mensagem divina. Só que Jesus, para o Islã, não é o filho de Deus. Mas os grandes profetas, assim como Moisés, o patriarca Abraão, todos são grandes profetas. Né? Mas, ele reconhece o Antigo e o Novo Testamento como parte da mensagem divina, tudo bem. Ou seja, assim como os cristãos acreditam que o Evangelho veio completar no Antigo Testamento, os muçulmanos, creio que o Alcorão é a versão definitiva da palavra divina. Mais ou menos semelhante ao que tem no guru Saib, né? Que tinha o primeiro guru, tinha outro, tinha outro, de repente um cara, um guru daqueles, agora acabou. É o livro que vai dizer, vai ser o guru. É o guru. Acabou. Tá certo? Você vê que nas coisas tem muita coisa semelhante, né? Depois dele não haverá novas mensagens. E aí, já pensou? Isso aí, se a gente colocar a coisa pra dentro da messiânica, o que aconteceu aí, é exatamente o... Já aconteceu o Mocorão, o Malmé, já aconteceu no guru Saib, o que que acontece? Aconteceu também dizendo, chega. sai a pessoa, entra o ensinamento. Entra o ensinamento. A igreja messiânica mundial do Brasil é o livro de ensinamento, tá? Aí jogou pra fora, sai fora o... 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 Aí criasse o samba, aí criasse uma outra igreja mundial do Messias, que o... o que o samba continua lá, né? Mandando, desmandando. Bom, é... por isso a riqueza de detalhes. Entre seus 6.326 versículos, há 10, que olha só, é um verdadeiro... o Alcorão, o sistema econômico, jurídico, político. Há desde instruções para o casamento até regras sobre como o governante deve agir na cobrança de impostos. Para aquele povo disperso no deserto, o livro caiu como uma luva. Os árabes não tinham propriamente uma religião que os unisse e que desse sentido às suas vidas. Tinham Deus e cultivavam ídolos com uma pedra preta, lembra da carraba? Uma pedra preta. Sua lei também era muito simples, não havia pena, olha só, como é que caiu com uma luva? Porque olha como é que era, como era, né? Não havia pena nem para casos de homicídio. A tribo do assassinato, do assassinato, tinha direito de matar qualquer um da tribo do assassino. A vida valia muito pouco para aquela antes do Malmé, né? Com regras desse naipe, logo não sobraria árvore para contar a história. A lei do Alcorão trouxe uma boa dose de ordem e sossego. Por exemplo, proíbe o assassinato entre os muçulmanos e faz deles irmãos. Quando Deus estabelece regras sobre negócios e lei penal, fica difícil para um soberano revogá-la, né? Por isso, no mundo islâmico, os líderes políticos sempre tiveram que se submeter aos preceitos do Alcorão, né? Cristo deu uma saída para esse negócio entre o Estado e a religião. Não sei se vocês lembram, né? Como é que era? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Porque quando colocaram um termo assim ardiloso para Jesus, né? na questão se devia ele pagar acho que era tributo para ele para se devia ele pagar ou não pagar Jesus saiu com essa Dai a César o que é de César Dai a Deus o que é de Deus, né? Então separou nesse momento o Estado da religião, né? Bom muito sangue foi derramado ao longo da expansão do islamismo inclusive durante a vida de Maomé o profeta usou a espada e tal por isso que o Mestre Sama fala que ele vai ter que dar uma passadinha no inferno por causa dos crimes cometidos mas em compensação ele fez muitas boas ações então vai lá para cima depois olha o que as instruções de Alá para lidar com os politeístas ele diz assim teriam ser recebidas pelo profeta num desses momentos de guerra ele fala assim primeiro diz o texto deve-se tentar convertê-los caso eles não aceitem a proposta podem manter sua fé do politeíst desde que paguem tributos se os infiéis ainda assim não toparem acabou-se a diplomacia matai os idolatras onde quer que os acheis capturais acossai-os e espreitai-os o regaço das passagens belicosas do Alcorão por líderes e governantes em tempo de guerra foi uma constante em seus 14 séculos de história tá percebendo? o Alcorão então é um hino de guerra? não também não é longe disso né lá por exemplo fala assim a única guerra justa é da autodefesa Deus disse que quem mata o inocente mata toda a humanidade né bom então vocês já sentiram como é que mas assim em outras nos muçulmanos mesmo ou não no judaísmo olha só Josué Josué era o líder do judeu na conquista da terra prometida né então também passava a régua também então o entendimento do islamismo no entanto vai além do Alcorão porque aí tem uns textos chamados Hadides que assim você olha é semelhante semelhante ao que a gente tem na nossa igreja que é chamado reminiscência sobre missão reminiscência são lembranças recordações né então esse Hadides ele funciona da mesma forma são histórias dele são histórias dele tá certo é histórias que as pessoas contam contam e olha pra 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 pegar esses dados todos assim como aconteceu com a igreja também pra pegar aqueles depoimentos aquelas coisas foi bravo né eles tinham que ir em várias cidades e comparar dados com lugares no final das contas emergiram no século IX seis grandes coleções de tradições né é porque dizia o seguinte o Alcorão ganha valor na medida que é interpretada em cada comunidade de acordo com seus interesses e e aí o que que eu posso dizer mais é eles criaram um tal de ulemais uma espécie assim de clero muçulmano que ganhou o status de legisladores né muitos deles trabalharam dentro do governo porque aí o governo e a religião aí tá tudo juntão né isso aí às vezes tem uns países que tentam sair mas tem problema também quando uma uma morreu surgiu um problema olha só a mesma coisa com a gente a escolha do seu sucessor por isso que é bom a gente na história te ver que repete as coisas nem o Alcorão nem o Radit versaram sobre o assunto é como se eu dissesse assim nem os ensinamentos nem a remedicência se disse nada não demorou muito e as disputas começaram mas a disputa lá levava a morte logo olha só o terceiro sucessor do profeta que é o califa em árabe né foi assassinado por opositores seu substituto Ali Ibir Ab Talib quer dizer Ali vamos botar só ali primo de Malmé e marido de sua filha teve que defender sua legitimidade à força e após um período de guerra propôs um consenso com seus opositores tudo isso seriam apenas intrigas de poder não fosse a sobreposição no islamismo das lideranças políticas e religiosas para quem acreditava que a sucessão do profeta era ditada por Deus mesma coisa a tentativa de resolver a questão pelo entendimento pareceu uma blasfêmia a ponderação é como se essa se ria mas como tu foi eleito o neto de Meshussama para ser o sucessor não sei o que isso é uma blasfêmia porque eles estavam querendo botar a gente que não acreditava naquilo com os caras blasfemadores a gente tinha que enfrentar isso eu enfrentei muito isso essa questão muito né depois quando houve aquele racha aí o pessoal aí como é que eu vou dizer aderiu a uma coisa que eu já estava dizendo aí eu brinquei com o pessoal agora você tem que me pedir perdão ficaram me xingando e fazendo um monte de coisa agora estão concordando né nem nada nem se liga a ponderação assim enfraqueceu ali que acabou assassinado seus partidários deram origem uma facção islâmica para a qual ali como sucessor legítimo do profeta iluminado e infalível esses que acreditam dessa maneira são chamados xiitas que significa xia quer dizer partido em árabe é um ramo minoritário no islã mas em compensação é muito grandioso lá no irã na pérsia agora a grande maioria cerca de 90% só crê na tradição do profeta que é chamada sunna por isso que virou sunita tá bom aí em apenas 200 anos a palavra de Allah os exércitos árabes já tinham conquistado toda a península arábica o norte da África a Ásia Central e anexaram a Espanha Portugal grande parte da Índia o ímpedo expansionista árabe chegou até a China então quando morreu o Malmé que já tinha unificado uma porção de coisas mas a expansão islâmica quando ele faleceu foi enorme muito grande o Alcorão não obriga a conversão isso é outra coisa que eu já falei um dia desse não sei se vocês vão lembrar que eu disse assim o Alcorão não obriga a conversão e ao menos nos primeiros séculos a nova fé a tolerância religiosa era a regra muito mais do que em terras cristãs tanto é verdade que nas regiões que administravam os muçulmanos era a absoluta minoria eles não obrigavam a conversão essa tolerância está expressa no texto sagrado não disputei com os adeptos do livro que são os judeus e os cristãos se não da mais pacífica maneira bom ele respeitava as outras crenças tudo isso mas havia formas sutis de incentivar o ingresso de novos fiéis aí que eu vou dizer esse pedacinho que eu já disse para começar a viver em um estado com leis regidas por uma fé alheia não era muito confortável por mais que houvesse esse respeito além disso os muçulmanos tinham um privilégio eram isentos de certos impostos já cativa tinha muito mais chance de subir na vida e trabalhar no governo tá bom eu quero também ser para completar a conversão era moleza isso é o que eu falei uma outra vez não deu e como bastava reconhecer em voz alta perante testemunhas em árabe que só existe um deus e que seu profeta é Maomé pronto um muçulmano a mais é como se você chegasse vamos converter o pessoal ao messianismo assim messiânico o que é que faz aí você tinha que dizer isso aqui só existe um deus não precisa se olhar existe um deus o seu profeta o seu messias é mexo sano pronto acabou não precisava cursinho não precisava de nada olha que moleza entendeu só falei da outra vez que não me lembro onde que eu falei isso bom nos primeiros séculos o império era administrado como um homem só vamos passar um pouco não vai ficar muita coisa aqui olha só que bom que acontecesse na nossa também Maomé havia dito que aquele que sai de casa em busca do conhecimento está trilhando o caminho de Deus a maioria está saindo de casa para trabalhar cheio daquele trânsito todo horroroso tal e não pensa quem busca de conhecimento de nada o profeta afirmou também que isso vale para homens e mulheres isso é em clara isso é em clara discordância com o regime de países como o Irã e o Afeganistão de hoje o que? vale para homens e mulheres? é isso como é que é o fundador fala uma coisa o nego depois já está fazendo outra dentro desse espírito nascia no século X a Universidade Azar do Cairo a primeira do mundo que atraía muçulmanos de toda a parte o conhecimento prosperava os muçulmanos formavam a vanguarda na matemática na astronomia na medicina na química filósofos grego que inteiramente esquecidos usaram os óculos pegaram eles todos Aristóteles então foi muito o filósofo persa Avicena defendia a ideia espantasamente moderna de que a razão humana podia levar a uma verdade demonstrável a razão humana e tentou analisar o Alcorão à luz da lógica para ele a iluminação do profeta não era divina mas intelectual século depois ainda queimava-se gente por muito menos muito cristão você vê como os árabes eram tolerantes o cara podia falar uma besteira uma besteira não um negócio desse ainda ficar vivo não havia cidade na Europa que se comparasse aos centros islâmicos só o Cairo abrigava a população correspondente a das três maiores cidades cristãs juntas que seria Paris Veneza e Florença o Império Islâmico vivia seu auge o mundo era deles só que veio as cruzadas eles aí começaram a perder terreno as invasões geraram um fenômeno que jamais tinha existido antes era uma sensação a mesma coisa que aconteceu no Brasil guardar de beira proporção o Lula estava contente o PT podia falar ele era o dono do bem da bondade da verdade tudo era assim ele comprou todo mundo então a mídia não falava nada não fazia uma entrevista com ele ele falava sozinho olha que alegria que coisa boa agora não falou levou pronto acabou aquele Gabriel Monteiro se ele ver a candidata eu voto nele pô cara o cara é muito bom ele vai no covil do lobo dos bandidos entendeu vai lá e começa mas as pessoas ficam sem saber o que são verdadeiros ignorantes afirmam coisas não tem argumento nenhum nenhum vejam ele vocês vão ver isso né então as invasões geraram um fenômeno que jamais tinha existido antes uma sensação de confronto entre a cristandade e o islã os cristãos passaram a demonizar Maomé e sua fé como se fosse agora nós estamos demonizando o Lula chega nunca mais as ofensas ao profeta viraram regra na Europa do século XI a propaganda anti-islâmica anti-petista incluía chamar Maomé de pervertido sexual o Olavo de Carvalho diz que o Lula uma vez falou que lá no lugar em que ele morava eles rabavam as cabritas não sei o que ele fala isso até hoje o Olavo de Carvalho charlatão insinuar que ele fosse o diabo em pessoa na mesma época muitos muçulmanos adquiriram um profundo ressentimento pelo ocidente atribuindo ali toda a culpa pelo fim dos tempos gloriosos do império árabe é o que faz o Lula também fica dizendo que tiraram o que tiraram o petelado que era fácil ganhar qualquer coisa bom os turcos acabaram de entrar no mundo árabe dominou tudo os turcos e aí o que mais o que eles fizeram no islamismo ao contrário as luzes jamais voltaram a brilhar como antes do recrudescimento das cruzadas religião e política não se divorciaram na Europa sim lá não continuou o tempo todo não isso o pé da letra quer dizer mas o negócio é o seguinte que os muçulmanos tem do hotel eles interpretam o Alcorão de um modo intermediário o que quer dizer isso eles nem os levam ao pé da letra nem os transformam em alegoria entendeu que às vezes a forma que as pessoas falam às vezes é muita alegoria ele nem fala assim nem vai ao pé da letra no intermediário não é um bom senso aí vamos lá o progresso europeu no entanto engoliu o império otomano quer dizer primeiro o império árabe aí veio os turcos que é o império otomano e depois o ocidente a Europa engoliu também o império otomano primeiro foi economicamente depois militarmente por exemplo a Itália ocupou a Líbia a Inglaterra ficou com o Egito a França levou a Argélia não foi? a Europa dividiu inicialmente o Oriente Médio depois a África também foi dividida o pessoal nem sabe às vezes ninguém aquelas tribos todas você vai dizer assim como é que seria Líbano não sei se Líbano 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 Líbia por exemplo como é que é Líbianê não sei como é que se fala entendeu mas por exemplo Moçambique Moçambicano você fala pra você você é um moçambicano o cara não sabe nem o que é isso entendeu como você estivesse lá no cantão do Nordeste aí bravo não sei da onde um indígena desse assim você é um brasileiro o cara ele é da tribo não sei de óleo do arpoxia sei lá o que que não vou dar não é nada disso não existe isso pra ele né bom no fundo os valores ocidentais foram foram se começaram a surgir tentativas em vários países de criar governos democráticos baseados mas aí isso não dá em nada tem que ser baseado nos princípios do Alcorão todos fracassaram muitas vezes as potências europeias vem com aquela ideia de democracia vem com aquela coisa toda não quer saber nada disso ali é aquele cara que está mandando aquele que já viu como é que é o que manda assim como é que chama aquilo é Sheik acho que é Sheik nem sei se é fica tudo ali é Sheik aquele pessoal que manda não me lembro mais o nome que é aqueles príncipe é príncipe não sei monarca sei lá o que que é na Turquia obedecendo a regras do ocidente que a Turquia foi muito disso o governo fechou as escolas religiosas e proibiu as mulheres saírem com véus muitas delas sabe o que aconteceu muitas delas deixaram de sair de casa por vergonha não tão arraigada pois é é é é bom a coisa humilhante mesmo pra eles foi a derrota assim para Rael em 1967 aí foi aquela humilhação em sete dias derrotaram acabaram com tudo mas de qualquer maneira os muçulmanos foram procurar respostas aonde pra tudo pela derrota pra eles lá na lá no no Alcorão entendeu é é é é é é é até uma coisa que talvez seja bom falar a interpretação peculiar desses fundamentalistas ignora os comandos explícitos de respeitar as outras religiões do livro americanos e irralenses são associados aos idolatras inimigos de mau medo século VII passo por cima da proibição de matar inocentes com a desculpa de que todo ocidental é inimigo e portanto não é inocente entre eles e pinço no texto apenas os trechos mais sanguinolentos seu discurso está cheio de ressentimento há quem chame de Israel de um estado cruzado e bom você já viu que mas há também fundamentalistas islâmicos pacifistas né é então tem de tudo feito isso isso a gente poderia ir para a revelação corânica que eu vou passar só vou pegar só tem mesmo só uma fala nesse inteirinho aí mas vou passar isso tudo né tô passando isso tudo e só pegar um pedacinho lá do final que ele fala assim é claro que com o tempo aparecem também os depoimentos falsos do sujeito que não viu nada mas que como quer ser importante fala eu vi ele falou tal coisa o primeiro grande problema que surge no mundo islâmico problema teológico por assim dizer é então o da própria seleção do que seriam os 40 mil desse depoimento quer que eu repita então para fazer aquele radides aquelas coisas todas eram 40 mil depoimentos duvido que a nossa reminiscência tenha tido isso duvido 40 mil depoimentos mas ainda existem outros depoimentos que diz respeito aos sucessores e aos descendentes imediatos de Maomé como seu sogro seu genro que depois vem a desempenhar um papel muito importante para o mundo persa a filha Fátima também tudo isso faz parte seria a documentação que cerca o Corão o Hadid porque o Corão meus amigos quando eu eu fiz isso quem quiser ver está lá eu fiz a eu não me lembro qual foi as semelhanças e diferenças entre a Bíblia e o Corão aí eu fiz primeiro falei tudo sobre a Bíblia depois eu falei tudo sobre o Corão depois eu mostrei as diferenças e as semelhantes deu dois dois livros né mas vocês vão ficar abismados se prestar atenção quem já viu o que eu falei mas olha só chuta aí quantas páginas tem o Mocorão é grossão tem 280 páginas só 280 páginas mas às vezes em filme a gente vê uns livros assim enormes em 28 anos se fez 280 páginas sabe 10 páginas por ano 10 páginas por ano por ano uma página vamos exagerar um pouquinho uma página por dia não 10 páginas por ano por ano uma página por dia exagerando uma página por mês exagerando porque razão uma das razões que tem que você pensa só o Maomé ele estava guerreando o tempo todo tanto é que estou já libertando as coisas tanto é que sabe você já pensou alguma vez na tua vida fazer uma constituição ou fazer uma constituição o teu país estando em guerra não dá não tem tempo para pensar nisso é o tempo todo guerra então o Maomé viveu muito tempo assim e as pessoas não tinham assim ah vamos contestar o Maomé que não sei o que e tal vamos tirar como o Bolsonaro está tirando agora aquele Onix sei lá como é Onix tira Onix aí depois tira outro no tempo de guerra camarada duvido que alguém ia pensar o Brasil está em guerra você vai pensar em tirar o Bolsonaro quando teve lá na Inglaterra o Churchill ficou mandando o tempo todo o Churchill o Churchill isso aí ficou mandando o tempo todo não tem como ficar pensando então o Maomé ninguém discutia ninguém discutia ele a vida dele a constituição as leis que ele dizia quer dizer tudo era fácil não tinha problema nenhum então o problema da constituição do Estado ele só surge depois da morte de Maomé porque o Estado o Estado como disse Luiz XV o Estado sou eu o Estado era o Maomé entendeu na hora que ele morreu que teve de se pensar na constituição de um arcabouço político jurídico e aí surge o problema que eles haviam sido governados até aquele ano até aquele dia por um profeta não era por qualquer cara não por um profeta tá certo um homem que governava em nome de Deus pensa nisso e como diz assim é fácil porque a lei divina corresponde à lei política e civil e isso corresponde a como o Maomé está dizendo disso e acabou entendeu então assim eu tentei passar para vocês o o a como é o nome daquilo esqueci o nome do Xeniano tinha de gesto tinha outra instituta as institutas quer dizer essa era uma conheça você vê todos dois vou falar Gerardo Santo Gerardo Santo que o Maomé não foi santo não era um profeta e tal mas o outro virou santo né Justiniano mas ele também o que que era era um chamar assim era um príncipe era um patriarca da igreja e ao mesmo tempo também era o cara que comandava o império lá né isso aí aqui também é a mesma coisa entendeu então mas aquilo lá foi uma coisa mais mais político no sentido mais jurídico o livro dele entendeu mas a política é jurídico e político né então a mesma coisa classificada dentro da política agora aqui não aqui é muito mais abrangente você vê que o Alcorão ele vasculha tudo ele tem que pôr ordem na casa entendeu até pra casamento ele tem que tem que falar sobre o assunto né então a eu eu dividi pra tentar dar assim não ficar muito cortei muitas páginas mas o que eu posso fazer amanhã vai ser também um corte de carne de páginas incrível mas eu vou dar amanhã de tirem que a missão apreciava ele né vou dar o como é que o nome desse cara é o São Tomás de Aquilo e vou falar do Dante Alighieri da Divina Comédia né só esses três por isso que eu tenho que cortar muita página porque eles são grandiosos então eu tenho que dar encolhida no bicho entendeu como é acho que vai ficar bom porque na ideia né vocês estão sabendo é impossível a gente porque eu tô eu tô falando da cultura em geral né hoje eu e minha esposa pegamos assim fizemos um levantamento de todos os de todos os CD que a gente tem de música né isso aí pela minha conta eu fiz as contas isso aí vai dar uns dois anos pra passar isso a não ser que eu pudesse passar todo dia mas eu não vou poder fazer isso geralmente eu sempre faço uma vez por semana um tema então você vai dar dois anos dois anos e pouco não tem jeito de fazer por menos botando um CD não é uma musiquinha não botar o CD né é mas eu tô enrolado pra filme não dá nem a parte de memória cinematográfica isso aí se eu tenho lá uns 800 filmes se você botar 48 por ano uns 20 anos não 20 anos nem sei se é 10 anos seria 480 por isso que eu multipliquei por 2 deve ser isso 20 anos pra dar esses filmes todos a parte literária também eu fico sem 160 mas eu tenho aí pelo menos mais o dobro quer dizer mais uma de 160 pelo menos quer dizer então você pensa que pega isso aí mais vários anos entendeu tô criando agora uma outra coisa que eu vou falar pra vocês algum dia aí já tá até marcado quando eu vou começar já marquei vai ser acho que vai começar em março vai ser outra coisa que isso aí pelos meus cálculos se quiser fazer um por semana vai dar 70 anos então não dá então tem que se fizer todo dia dá uns 10 anos aí eu tenho que ver como é que eu vou fazer eu já comecei a pensar que tem horas que tem um dia de chinar um dia só pra dar vários entendeu como é que é tem que se virar quer dizer mas no fundo é o seguinte é é sobre quando eu falo pra vocês quando você pega a obra de Meishu Sama dentro de um conhecimento vasto do qual ele está se afastando ele está mudando o paradigma você entende com maior facilidade agora se você não conhece o que ele está falando você não vê mudança de paradigma você não vê nada quer ver eu vou falar uma coisa que todo mundo não pode enxergar não existe uma medicina convencional não existe essa você vai lá com ações de diagnóstico eu já sei com ações de diagnóstico agora então é só exame não é isso é o tempo todo o médico nem vai muitas vezes nem te ausculta se bobear nem tira a pressão mais de você pressão tem que ser porque é o aparelhinho lá tá certo então os caras já estão nessa base na hora de tratar manda a química pra dentro não é assim essa medicina a gente conhece agora se o médico e acha assim ficou doente olha o perigo isso pode evoluir sempre assim não tratou vai ferrar tá certo e vem a medicina mas dizendo que não quando é um tratamento a gente tem um tratamento natural que não precisa fazer nada que que a doença é um processo de purificação então você tem mais a agradecer que você está entendeu daqui a pouco como é que você faz tem que ministrar joreio o cara pô mas cadê o remédio não tem remédio aí você a medicina a saúde tratar a saúde acho que é uma coisa meio fácil de você entender o que é que Mestre Sama está dizendo mas por exemplo se você suponha que você seja um cara bem alienado nunca conheceu nada de política não se interessou por nada só repete o que a rede Globo fala entendeu leu o jornal de vez em quando mas aquele jornal cheio de sangue você não está entendendo nada entendeu então Mestre Sama fala outras coisas como é que você vai entender se ele fala que nem é comunismo nem capitalismo você não conhece nenhuma coisa nem outra você pode viver sobre capitalismo você não conhece nada então como é que fica entendeu não tem condições então a minha tarefa que eu cheguei a conclusão é o seguinte até foi um dia desse eu estava conversando com o João falei com ele se é João para ficar falando que o Gilmar Mendes está fazendo isso fazendo aquilo o Toffoli está fazendo isso para um dia desse eu vi um cara chamando chamando o Moro de que convidaram o Moro para ir lá na lá na Câmara acho que foi na Câmara era numa comissão era numa comissão e aí o o cara do PSOL resolveu chamar ele de que que era o título botou de mas xingou vou falar a palavra xingou porque xingou mesmo xingou o Moro e aí o Moro quando foi falar ele xingou o tempo todo que eu falo naquele tempo todo xingando o Moro e o cara da mesa lá o presidente administrando ele não pode fazer isso não pode fazer isso aí o Moro só falou uma coisinha assim que ele era um cara desqualificado o Glauber Braga chamou ele de capanga da milícia isso que o ministro era um capanga da milícia e várias vezes e o Moro falou que ele era um desqualificado uma vez aí o cara da presidente da mesa lá pronto começou a falar como não admitia isso como se admitiu o cara falar isso várias vezes deixa o Moro falar pelo menos umas dez vezes para empatar né aí entendeu como é que é então nós estamos assim faça ideia assim vocês façam ideia de da pessoa ter um entendimento ter um entendimento das coisas se a pessoa não tem cultura é um cego coitado mesma coisa que um cego não consegue ver ele tem uns olhos mas ele não está enxergando nada entendeu porque não entra nada é como se fosse assim percepção sensações dele é nula é nula ele é muito ele vive de susto de impressões entendeu gosto não gosto é isso que vive essas pessoas não tem intelecto não tem um sentimento mais nobre não tem isso ele só tem ali a ira sentimento de paixão louca maluca entendeu irritabilidade é isso que eles vivem essas emoções emoções vagabundas entendeu vai lá chora com lá com programinha do do Hulk não sei o que é isso que vivem essas pessoas é assim então então minha tarefa foi assim João essas coisinhas de ir lá na internet achar uma coisinha e botar lá pra dizer eu estou fora não estou mais afim de fazer isso porque eu não vou ajudar as pessoas isso aí qualquer um faz cara agora fazer o que eu estou fazendo é difícil porque precisa ter muita cultura muito estudo não é feito de uma hora pra outra são anos são anos mais de 60 anos que eu estou nessa batalha entendeu não é de uma hora pra outra eu vejo tem gente que adora bota uma gravurazinha põe uns desejos aí todo mundo se emociona pô eu não estou mais nessa fase não estou mais nessa fase e o que eu quero fazer com as pessoas que é pra puxar dar a mão estender e puxar a pessoa pra ir subindo a escada da salvação eu acho que tem que quer dizer eu estou querendo puxar as pessoas que são que estão no nível mais alto né acho que estão muito no nível mais alto aí o cara se emociona com qualquer coisa se você der um bombom de chocolate pro cara o cara é capaz de chorar a noite inteira entendeu é isso aí bom amanhã então eu vou dar aqueles mais aqueles três nós vamos serrar essa parte mas a gente não pode esquecer que aí né vem no sábado a música clássica eu faço muito entusiasmo porque eu gosto de música né a música clássica de 1789 até 1804 vai ser muito bom não perco e domingo é bom tocar nisso que nós vamos fazer o filme lembra que os filmes desse mês eles versam sobre a salvação então salvação são aqueles seis salvação do ponto de vista das colunas que é jorei a agricultura e o belo e do ponto de vista dos poderes que é política economia e ideologia então vou começar com jorei então eu botei aí pra vocês já está no facebook eu botei um deles eu consegui botar você só aperta ali que é o segundo você só aperta que ele já abre o outro não o outro você vai precisar pegar o nome dele que é a abordagem científica do jorei né o primeiro é o dois e o segundo é o terceiro porque o primeiro não existe mais eu já tive eu emprestei alguém nunca mais cbc então o segundo você precisa ter um errinho ali que eu até botei não penso que é a abordagem eles erraram não fui eu eles tiraram o o com a b entendeu mas você copia aquilo bota na pesquisa do google vai lá bota em vídeo né pum aí você entra e você vai ver você vê até pelo tempo que eu até botei qual era o tempo o tempo acho que é 36.09.03 no lembro entendeu aí você vai assiste os dois eu estou fazendo a transcrição já fiz a transcrição foi uns dois dias ou três dias atrás tá e aí depois que vocês veem o filme aí eu vou botar a transcrição do filme vou jogar no youtube porque eu vejo que muita gente às vezes aproveita ver alguém fazer uma transcrição porque isso é incrível né não tem ninguém que faça transcrição das coisas faz transcrição bota lá digita a coisa né aí o cara depois lê com cuidado e tal que é muito bom a gente resgatar a escrita viu a oral é bom quer dizer você ter o ouvidinho tudo bem mas os olhos a escrita ela é muito importante eu vou mostrar isso eu vou falar um dia desse sobre isso aí tá bom alguma dúvida alguma coisa aí o que você acha de Dona Ana não tem nada não aqui não tem Dona Nilma está aí Dona Messiane que está lá João Carlos Silvana Dona Silvana aí Silvana como é que está as crianças tudo bem Marisona está bem pai maridão Cortez Ambrose Lúcia professora Carlos Correia Tom de Rio Fernando Correia vai por aí afora tá bom até amanhã se Deus quiser sete horas da noite estamos firmes se Deus quiser um abração para todos obrigado obrigado pelo e aí